Comprei um carro no meu último sonho E voei baixo só pra ver se isso é certo O que me faz ter vontades tão óbvias? Um ano ou mais, um avião não me basta Assinei um contrato Que me tira o sossego Isso é só um retrato Do quanto estou imerso E é só O meu prazer colonizado Vejam só Uma TV pilotando os carros Tenho medo de estar intato Passeando e relatando os fatos Rimando e cego sem perder a linha Tão vinha Tão vinha Tão vinha E solta Maneira Tomeira De viver Como eu não escrevo pros outros se sentirem Como eu não escrevo pros outros Se sentirem como eu E quero o meu lugar A caixa preta do avião E quero o meu lugar Na caixa preta do avião